O time do Flamengo, considerado como o melhor elenco do Brasil e da América do Sul, vive um péssimo momento. No comando do Tite, o time pode ficar até de fora da próxima fase da Libertadores. A torcida não está satisfeita, todo mundo reclamando e a diretoria decidiu demitir o Tite. E para o lugar dele é apresentado um novo treinador que surge como o grande salvador da pátria. Mascarado Neo, a partir desse momento, é o novo treinador do Mengão e vai tentar, obviamente, conquistar Libertadores, Mundial de Clubes, Brasileiro e Copa do Brasil. Vencer tudo o que é possível nessa nova Master do canal. Então vamos lá para cima, rapaziada. Espero que vocês curtam. Já deixa o like logo de cara, já se inscreve, ativa o sininho. Se tiver muito like, obviamente essa série vai ser histórica. Logo de cara, para dar uma consertada no time, eu nem vou garantir que a gente vai tentar ganhar o Brasileiro. Mas o foco é conseguir mais uma vaga para a Liberta, ajustar o elenco e buscar os principais títulos em duas temporadas, pelo menos. Enquanto o Mascarado Neo chega para a coletiva de imprensa, eu quero avisar para quem não conhece o canal, que a gente utiliza aqui o melhor patch já feito da história para a PES 2021. Ele é simplesmente perfeito, existem mais de 166 treinadores. E o treinador que vocês estão vendo é o meu personagem. É a minha face com uma máscara que a gente já utilizou no rumo ao estralato, que aliás também está insano demais. Ó, o link está aqui na descrição. Clica aqui, tem uma variedade de patches, option files e jogos oficiais para você curtir para caramba. Lembrando que aqui é a versão do patch, mas tem um option file também para a galera do console PS4 e PS5. O elenco rubro negro vocês já conhecem bem, é o time mais forte aí do futebol sul-americano. Mas com esse momento a gente vai ter que fazer várias mexidas no time titular. Wesley não está jogando bem, eu vou colocar aqui o Varela, apesar de ser um ponto de over, errar menos. E a gente vai jogar aí, ó, com o Gerson e o De La Cruz armando com a Rascaeta, criando as jogadas para os atacantes. O Pedro é titular, Luiz Araújo na direita, BH na canhota, laterais, Ayrton Lucas, o Varela. E na dupla de zaga a gente está com Fabrício, Bruno, Léo Pereira e o Rossi. Praticamente o time ideal do Flamengo tido ali, mas a gente tem grandes opções. Tem o Cebolinha ali no banco, BH pode cansar pela idade. Temos o Vina na esquerda, o Wesley pode melhorar e virar titular também em breve. E temos os recém-chegados ali, Carlinhos e outros caras da base rubro-negra. Dando uma olhada, o rubro-negro tem uma boa grana, são 90 milhões de transferências e 10 milhões para orçamento de salário. A gente já pode até botar alguns jogadores aqui como negócio, é o caso do Ayrton, dificilmente a gente vai utilizar. Vamos deixar ele ali até como uma opção de transferência e até mesmo de empréstimo. Tem mais uma galera nova, o Lohan, a gente também coloca ele para empréstimo. Matheus Gonçalves também vou deixar para empréstimo, é um cara novo que pode evoluir. Igor Jesus, a gente tem muitos volantes no elenco, tem que dar uma dispensada para os caras voltarem depois muito mais fortes. E daí rapaziada, Thiaguinho também, o Caio Barone, o Cleiton, o Carbone, o Igor Jesus também, além dos de baixo aqui, estão na lista de empréstimo. Agora para vender eu já vou meter o louco, o Davi Luiz, muito tempo que não joga bola, está na lista para ser vendido. O Mercadão da Bola vai estar recheado de grandes craques, todos eles com suas faces aqui no Gogol's Pet. Desde os times brasileiros, Série A, Série B, times europeus, cara, todo mundo está pegando. Obviamente a gente vai buscar o maior realismo nessa série, vamos tentar negociar com os jogadores que podem vir um dia realmente para o Mengão. Vou dar uma regulada também no nosso orçamento, receber um pouco mais de grana para salário e vamos pagar com transferência. Vou deixar mais ou menos o resto aqui e vamos ver se vai dar um orçamento maneiro. E tem oferta pelo Arrascaeta, mas obviamente jamais eu vou aceitar. O Arrasca é o Real Madrid que está querendo, hein, mano. Vamos interromper as negociações e eu já vou fazer o seguinte. Para o Arrasca a gente não ter problema, política de transferência, recusar todas, mano. Estamos fechados. Mas aí pintou uma oferta de empréstimo para o Ayrton. Ponta esquerda aí da base rubro-negra, está com 20 anos, 7-2 de over, vamos emprestar. O valor aí é simbólico, mas ele vai lá para o Rio Ave, futebol português. Quem sabe volta muito mais overall. Estamos próximos aí do nosso primeiro jogo estreia na Copa do Brasil. E está maneiro que a segunda fase a gente já começa diante do Bugri. Enquanto isso pintaram várias outras, hein, empréstimo aí do Igor Jesus para o América. Vamos aceitar para ele também voltar com o overall maneiro no futuro. O zagueiro Clayton emprestado aí para o Red Bull por seis meses. E eu topo, cara, a gente está com o time ali, o elenco muito cheio. Matheus Gonçalves, empréstimo de um ano para o Espanhol. E a gente ainda ganha 3 milhões. É uma boa, cara, a gente não vai utilizar ele de início. Mesma situação aí do Thiaguinho, sendo emprestado por quase 2 milhões para mais um time ali, o Casa Pia. E olha só o Carbone, 10 milhões. Cara, mano, esse moleque deve ser muito ninja. 10 milhões por um empréstimo de apenas seis meses. Negócio de louco. A gente já aceita e vamos aumentando o nosso orçamento. Para fechar uma oferta também de empréstimo, ia sair de seis meses do Alxerre querendo o Lohan. A gente topa o negócio e sobrou 109 para a gente buscar reforços, além de 12 milhões de orçamento de salário. Se bora então, mano, o maior patch já feito da história para a PES 2021. São mais de mil estádios, mais de 15 mil faces em 3D, todas realistas, com gráficos em 4K. E mais de 20 narrações brasileiras diferentes para você escolher o narrador que mais te agrade. E autores do árbitro, rapaziada, tem bola rolando. Escanteio Mengão, vem a rascaeta na cobrança. Meteu ela alta, Bruno Henrique. Não achou, sobrou no Gerson. Aí o Mengão domina, tenta achar espaço. Fabrício Bruno, ajeitou para o Dela Cruz, pode bater, dominou, tentou a finta ali do lance para o chute. E a torcida ali está marcando presença no brinco de ouro da princesa, o estádio do Guarani. Mais um escanteio Mengão, vem a rascaeta, tentando bater ela na boa para o Luiz Araújo. Bola vai caindo, caindo, quase surpreende o goleiro do Guarani. Olha só a testada, rapaziada. Mais uma bola por cima, escora. A rascaeta está marcado, acabou perdendo. Vem o chute e o Rossi espalma. É isso aí, meu goleiro. Para começar com o pé direito, o time tem que jogar concentrado. O Guarani vem Dela Cruz, salva em cima da linha. E o Flamengo pode ter um contra-ataque com o Luiz Araújo. É hora de acelerar a jogada. Marcação do Guarani é lenta. O Luiz é rápido, mas falta a aproximação do time. A rascaeta encosta. Vai lá, Varela. Toma que é tua. Linha de fundo. Preferiu voltar no arrascaeta. O Uruguai corta bonito. Olha para o gol. Bate. E bate para fora. Aí o Pedro. A rascaeta. Chamou o Dela Cruz. Adianta ela ali no Bruno Henrique. Já tem à frente o Luiz Araújo. Aparou para o Pedro. Dá para experimentar do meio da rua. Mais uma bola chegando. Ayrton Lucas. Toca no Gerson. Bora Flamengo. Bruno Henrique. BH 27. Adiantou ela para o Pedro. Tem espaço. Espera a aproximação do Ayrton Lucas. O Mengão chega. Vamos para cima. Cortou bonito. Puxou a bola para o Pedro. De cabeça para fora. O gramado está molhado. Está chovendo nesse momento. Se acertar uma ali o goleiro vai dar rebote. Mas essa passou. Foi rente a trave. Nossa. No limite. Não vamos mexer no time por enquanto. Segue a mesma formação do primeiro tempo. Aqui tem o Ayrton Lucas chegando. Cruzamento. Pedro de novo. Segunda bola no alto com ele. Aí o Mascarado Nel vai à loucura. Mais uma do Guarani. Bola adiantada. Vem o chute. Passou raspando. Saiu sozinho na cara do Rossi. Eita que vai dar ruim. Flamengo sai perdendo. Começa perdendo. Depois de pressionar para caramba. Olha só o chute do Bruno Henrique. Vamos mexer no time. O Arrascaeta estava jogando com qualidade bem abaixo. Setinha para baixo. 5% de rendimento. Vou botar o De La Cruz ali. Vou colocar o Pulgar. O Alain. Vamos deixar o Alain ali para jogar de meio campista. Da abraçadeira. Vamos botar o Gabi, né cara? Sacar o Pedro também que não fez uma boa partida. Vou tirar o Bruno Henrique? Não. Mas vou mexer ali na direita que a gente vai ter que buscar reforço no futuro. Vou botar o garoto Tiaguinho. E aqui vamos caprichar nessa bola, hein? Ela vem aberta para o Fabrício Bruno. Sobrou no Gerson. Pode dar em gol. Ajeitou. Bateu e guardou. É gol do Flamengo. Gol de Gerson. Vamos time. Mascarado mel ali, hein? E o Mengão agora vai para cima, hein mano? Vamos tentar achar espaço. Se liga nessa bola. Essa é espetacular para o Ayrton Lucas. Linha de fundo. Caprichou para o meio. Tiaguinho. É gol do Flamengo. É dele. Moleque ali, hein? Será que merece uma chance no time? De cabeça. 2 a 1. Virada rubro-negra. Mano, vamos para cima. Vamos acreditar em mais um gol, hein? Vai ser uma excelente vantagem. Aqui o De La Cruz. Tem o Gabi, tem o Bruno Henrique. Preferiu no BH. Rolou para o Gabigol. Está impedido. Não está. Está valendo. Está valendo. Oh, Gabigol. Gol do Flamengo. 3 a 1. Só vai. Eu achei que estava impedido. Vamos aí que o VAR vai checar esse lance. Olha só a imagem aérea no momento do BH. Se liga. Cara. Mano. Hum, rapaz. Sei não, hein rapaziada. O que vocês acham? Para mim estava impedido, hein? O VAR está traçando a linha ali, mas aparentemente vai dar um gol. É a mesma linha. Ele deve ter considerado algum braço ali, mas um lance extremamente polêmico. Martonei aí. O Mengão fez o terceiro e fim de papo na estreia de Mascarado Neo no comando rubro-negro. A gente consegue uma virada no estádio deles aí no brinco de ouro. Gabigol felizão da vida, voltando a marcar aí com a camisa do Flamengo. O garoto Tiaguinho também felizão, mas está sendo emprestado, né? Vai embora. Ele fez sua última partida já metendo gol. E com isso, todas as transferências que a gente fez, ainda tem mais ofertas aqui, ó. E uma delas é pelo Caio Barone, o terceiro goleiro em empréstimo de um ano para o Nantes. Vamos aceitar também. Agora, rapaziada, com a galera toda indo embora ali, ó. A gente precisa de, no mínimo, um ponta direita para o time. Um reserva aí do Luiz Araújo. O Cebolinha pode jogar? Pode. Mas ele é da ponta esquerda. Ou, de repente, a gente faz um esquema botando o Gabi jogar aqui também, né? Mas o Gabigol normalmente também joga pela esquerda. Eu vou deixar algumas listas aqui de jogadores interessantes. E olha só o que eu encontrei. Lucas Ocampos. Ele é argentino, joga no Sevilha, tem 26 anos. Mas é um valor muito fora do normal, apesar dele querer jogar no Flamengo. Tô ligado que a galera comenta muito aí do Luiz Henrique, né? Mas ele recém chegou para o Botafogo. Acho que não é muito meio lógico a gente contratar ele. Ele tá num valor maneiro, 51 milhões. E, cara, daria para a gente trazer de boa. Eu vou adicionar ele aqui à lista, mas eu quero que vocês comentem. O Soteldo, pelo que a gente tá vendo aí no gráfico, ele joga pela direita e pela esquerda. Ele joga mais pela esquerda, mas faz essas duas funções. Talvez seria uma boa também. O valor dele tá ainda mais tranquilo. 21 milhões. Tá jogando lá no Grêmio. É jogador do Santos, se eu não me engano. Tá por empréstimo. Vamos adicionar ele também. Com certeza vocês vão comentar aí o David Neres, mas ele tá no Benfica e tá valendo 192 milhões. Não temos essa grana. Tô ligado que também vão comentar aí do Lucas. Ele tá com um overall muito bom. 81 é ponta direita de raiz e tá valendo só 21,500. Ele quer jogar no Flamengo. Provavelmente a gente vai conseguir de boa se tentar. Vocês acham que é uma boa? Comenta aí embaixo também. Um cara mais novo, o Biel do Bahia. Tá aqui com 22 anos. 79 de over. O cara tá valendo muito pouco e o salário também é bem baixo. Vamos adicionar ele e também comentem. Jogador que tá um bom tempo aí no Red Bull Bragantino, o Elinho. Tá com 79 de over. Tá valendo 27 só. E cara, também é uma boa. Aí um cara mais caro, né? O Bitelo. Tá no Zenit. É novo ainda. Tem 78 de over. Mas tá valendo 94. Ele quer jogar no Flamengo. O salário dele é bem mais baixo. Tá aí um cara que os Santistas conhecem bem. O Ângelo. Ele tá jogando aí no Strasbourg. 76 de over. Mais apenas 18 anos. Como vocês podem ver, adicionei 2, 4, 6, 7 pontas direitas. E comentem aí dos 7, mano. E deem sugestões de outros que vocês tenham. Mas não só da ponta direita. A gente sabe que o Guarani não tem um time tão forte. A vitória ali não foi tão tranquila assim. A gente tem que melhorar muito. E desse elenco aí, comentem aí pra eu saber o que a gente deve mexer. De repente buscar um outro lateral direito, já que o Wesley tá em má fase. Pode ser que ele melhore. E o Varela é meia boca, pra ser bem sincero. Deixa muito like pra eu ver se vocês querem a continuação. Pra gente meter marcha e ter Master League. Além dos Rumo ao Estralatos que estão rolando aqui no canal. Lembrando que eu tenho o Geração Gamer 4. Que é um outro canal que eu tô fazendo uma Master com o time do Corinthians. Vocês curtem também? Vão lá, confiram. O link tá na descrição. Assim como tá o link desse patch fenomenal. Incrível e todo realista. O único patch que não trava o seu save. Nem na Master League. Nem no Rumo ao Estralato. A concorrência chora, mas os caras aí mandam bem demais. Link na descrição, tem a lista completa. Tamo junto sempre. E até a próxima.